Vou pegar tipo assim nele, meio copo de banda pra ficar atrás assim, sem pegar a árvore aqui, mas pegar esse quadro aqui assim Boa, essa tá ótima, essa tá ótima Perfeito, caralho do caralho Tem 3 aí, depois eu te mando Agora eu vou fazer black line Faz uma manobra aí Massa, cara Entendo De ciúmes eu entendo Então vai lá e ficar com ele E eu nem cheguei Aqui no hangar Viu um monte de adesivo de banda e pensei, poxa Eu deveria ter trazido um adesivo meu, tá ligado? Mas o Gabi do futuro Ou do passado Não, o Gabi do futuro Voltou no passado Eu tava aqui agora Pode crer, pode crer Acabei de chegar aqui no hangar Eu vi esse monte de adesivo, tá ligado? Eu falei, putz Eu devia ter trazido um adesivo meu, eu não trouxe, tá ligado? Aí o Gabi do futuro Ele fez o adesivo Foi pro passado E colou esse adesivo aqui, meu Que não tava aqui, que eu não cheguei, ó O adesivo tá novinho, você pode ver, ó F*** a ciência Cara, quantas vezes eu já não fui chorar de relacionamento Lá na casa dos sonhos, ó Lembra meu ex-namorado agora? Pô, cara, eu sempre... Era clássico Era clássico, cara Teve um show acústico do Reitim no inferno Não sei se você tava nesse dia Que você dirigiu meu carro, você lembra? Nossa senhora A gente tava muito louco esse dia Foi o dia que eu... Foi o dia que eu... Não lembro, cara, eu juro que eu não lembro Foi o dia que o Koala caiu em cima do Lucas do Fresno Do Fresno Ah, você lembra esse dia, mano? A gente tomou uma garrafa de uísque no... Não tem, pegou? No camarim? No camarim, cara A gente ficou muito louca Foi E tem esse vídeo, tem um vídeo do... Do Koala indo abraçar o Lucas E caindo Ele ainda foi dando todo Ele tocando um... Oi, muito bom, irmão Koala desmoronando também Ele teve que juntar Porque não tinha quem levantasse o Paulo Ele não ia levantar sozinhos Jamais E esse dia Eu tava namorando a menina Que eu fui novo A menina que eu vendia o carro Pra viajar pra Disney, tá ligado? Um dia ela tinha meio que terminado comigo E ela era amiga do Koala Quando o Cadu ganhou esse seu sorrisal Aí eu ficava meio que chorando pra eles Pô, mano Fala com ela pra mim Fala com ela Pô, mano Que ela tá acabado ali, ó Tá se acabando ali No tempo do bar ali Olha pra ele ali, ó Tá dormindo? Desculpa Aí esse dia Tipo, eu lembro Eu nem sei de como ser de lá Mas ele ligou pra dirigir no meu carro Ele foi dormir no meu carro Sorrisal E eu acordei no Puff mijado costelinha Dormi no Puff mijado costelinha Eu acordei no Puff mijado Eu acordei no Puff mijado Eu acordei no Puff mijado Eu não sabia de onde que vinha aquele cheiro pungente E queimava minhas narinas, velho Até hoje eu tô sempre no nariz Nossa, velho Pesado Mas era massa Né, cara? Bom tempo, velho Ah É, mano O show fudeu É que ele é o quadro Não, mas foi depois do nosso show Olha como é ele Eu vou entrar Olha como é que ele é fortinho Oi? Vou entrar agora Vou terminar essa barra e eu vou lá Eu fiz uma piada baseada em uma música Do Ritinho Eu vou mandar uma piada no palco falando com ela É, e você começa a cantar o chão É, e você começa a cantar o chão É, e você começa a cantar o chão É isso aí Tô aqui sorvete de maconha Chega de prensado, gente Maconha não é cachorro quente Não, não é Ideia na esposão de geleia Cuida do cáris Venci uma batalha de espermas Sou de ares Liga o amplificador Rogério, por favor Eu vou subir no disco voador Mandar meu sol Vou contar piadas no hangar Boa noite, senhoras e senhores Eu sou o Gabi E hoje no show especial de Natal Do Ritinho Eles me colocaram aqui Para contar piadas Porque eu sou um fracasso Então O que que são vários pontinhos brancos e infileirados? Cocaína O que que são vários pontinhos que se sente mas não se vê? Braille Eu quero montar um site de programação cultural e acessibilidade das pessoas vão chorar no final Vai se chamar Catraca Triste A minha avó parece a Abby, ela tá morta Uma coisa que nunca passou pela minha mente é bala perdida Eu quero montar uma banda de um homem só, vai se chamar Umbanda Essa é boa, vai Nem essa Eu acho que eu daria um bom pai Porque eu tava assistindo aquele cineado Breaking Bad E no Breaking Bad tem uns episódios Que tem um casal que eles tem um bebê Eles moram numa casa e eles usam heroína Aí eu falei, pô, se eles conseguem Eu também consigo arrumar heroína Eu sou o Gabi, obrigado, monta de volta com a banda Dinamon É isso aí, valeu O que foi? Meu, as coisas estão fora de controle O Gabi do futuro, ele veio aqui e colou um adesivo E aí a gente tava conversando E aí subitamente apareceu outro adesivo E não foi a gente que colou Esse adesivo não existe mais Eu não tenho esse adesivo Então alguém tem que parar o Gabi do futuro Ele tá fora de controle Fox Science Eu não tenho muitos amigos Dá pra contar com uma só mão Pois a outro já estou ocupando Pra me cortar com a faca do pão Não sou de sair muito de casa Mas um dia vou sair no jornal Corpo de jovem é encontrado Sem vida social Tem um passaporte E um refil de lagrimas E a necessidade de viajar Existem vários lugares no mundo Onde eu ainda quero chorar E desde que nasci não consegui parar O choro é livre e também é meu Minha mãe teve depressão Pós-parto E sou eu Se por acaso me encontrarem Afogado Na banheira um dia Não diga que foi suicídio Diga que foi Banho Maria Então acabe com a minha dor Mas se for que seja com afeto Me dê de presente Uma corda e um ventilador de teto Parapará 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 Me dê de presente Uma corda e um ventilador de teto Ano Parapá Parapá Amém.